Música Fala Hit Beat Boa tarde, boa noite Madrugada, não sei que horas você está fazendo essa aula Mas saiba que Na área de membros você encontra Mais de 180 aulas lá pra você Bebê, curte o final de semana A todos uma ótima sexta-feira Uma sexta-feira iluminada pra todo mundo Alan Brasil chegando na área com mais um Hit Beat pra você com música nova hoje, bebê Se liga aí, não vai perder Manda, aperta o play, arrasta o sofá e vem comigo aí Som do Hip Hop Que hoje é o story todo este vídeo Música Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok Música 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 Là ele vai fazer das cinemas. Espere em que você хотите o monte, mas eu não vou fazer isso E agora vocês vão fazer 3 termos 1, 2 00 de tempo Este tipo de cara Tchau, 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 tchau 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 Isso aqui é uma sacra, isso aqui é uma sacra. Vamos lá. Bebe. Bebe, bebe. Sim. Joelho. Joelho aberto. Para tudo. Dois. Será? Inteligência. Joelho aberto. Olha, o que está tendo? O que está tendo? Pedaço fez amor para todo lado. Está doendo? Estou sofrendo. Pela plansinha de dentro. Olha. Oh baby, me aprendi. A que vontade de tacar no celular. Vou pegar isso, vou pegar Vou pegar Oh baby Me atende Eu vou pegar isso Vou pegar isso, vou pegar aqui Vou pegar o celular Vou pegar o celular Vou pegar o celular Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo o cara é lá Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo o cara é lá A boneca que a gente envolve Oh 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 Né, não joga 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 Ansiadade Coração Desesperado Jovem do carrinho A bem A sobra muda quente Por causa de um coração geloado Né, é Amor e raiva Andam lado a lado Cortar retratos e quadros Tudo quebrado 1, 2, 3, 4 Um pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tua sofrendo E ela nunca me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Ai, que vontade, oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o final, deixe seu recado Após o final, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o final, deixe seu recado Após o final, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes e ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicado Oh, baby MF de Ustino tá me vendo pra você Se eu ligar, você me atende, vai Vai, baby Quem gostou faz barulho, vai Faz barulho, vai, vai, vai Música nova Música nova, pessoal Vamos lá Pedro Sampaio Gente, é isso aí Pra diagonal Anda, anda, toca Anda, anda, toca Fica aqui Quatro Três Dois Andou Anda, anda, calcanhar Anda, anda, calcanhar Ficou E três E dois Em um Beleza? Vou fazer um pouco mais rápido Tré Quatro Tré Dois Vamos sair Um, dois, três Um, dois, três Balança o corpo E volta E vai E volta São quatro movimentos desse Só que No quarto Na quarta vez A gente não vai fazer esse movimento do balanço dos ombros Tá bom? A gente vai parar E aí Isso na quarta Perna direita A frente Perna esquerda A frente Direita atrás Esquerda atrás E você abre a direita De novo, sete Oito Frente Frente Trás Trás Abriu É uma marcha mesmo Você não para Você não para Parou Braço Mãos na cabeça Cotovelos pra frente Abriu Cruza Cruza Uou Então, pra frente Mão na cabeça Cotovelo apontando pra mim Quando a esquerda chega Você abre Pra trás Dois chicotes Chicote E abre De novo Sete Oito Fechado Aberto Cruzado Cruzado Uou Acelera pra mim Quatro Três Dois Um Um Dois Três Quatro Uou Vou pedir mais rápido Quatro Três Dois Um Um Dois Três Quatro Uou Volte quantas vezes você precisar Arrasta aí na sua linha temporal da aula Volta um pouquinho até você pegar Beleza? Depois tem um refrão O refrão vai acontecer Simples Simples Duplo Aponta Duplo De novo Sete Oito Simples Simples Duplo Aponta Duplo É um curtinho Curtinho Cruza Abre Uou Cruza Abre Uou Beleza? Vou tentar Quatro Três E dois E um E dois Curtinho E dois Cruza Abre Uou Aí a gente vai ficar de lado A gente vai fazer um joelho de lado Joelho Empina o bumbum E o movimento do braço Ele é pra cima E o seu quadril Toda vez que você joga o braço pra cima Você empina o quadril E esse movimento sai assim O quadril vai para trás Quando o braço sobe Vamos tentar? Quatro Três E dois E um E dois Segura Segura Dois Cruza Anti Uou Joelho Empina E joga a mão pra cima Beleza? E aqui a gente vai sair Já que a gente fez o joelho pro lado direito Eu vou pedir pra você girar tudo no arrocha 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 E galope E no segundo galope você vai só passar a mão Então galope pra passar a mão Vamos fazer o refrão inteiro Sete Oito Um Dois Segura Em frente Cruza Abre Uou Joelho Implina Joga a mão pra cima Arrocha 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 Galopa Uou Aí você vai repetir Lado Lado Simples Simples Duplo Insiste Cruza Abre Uou A gente vai fazer a mesma coisa pro lado esquerdo A única coisa que você muda é o joelho Então primeiro sair pro lado direito Pro lado com o joelho direito E agora sai com o joelho esquerdo Esquerdo Implina E joga a mão pra cima E sai uma rocha Sempre com a perna que você fez o joelho Se eu fiz o joelho pro lado esquerdo Começa a rocha Com o joelho com o pé esquerdo Beleza? E aqui o galope O segundo a gente faz o uou De novo Beleza? Vamos fazer o refrão inteiro 4, 3, 2, 1, 2, segura 2, aponta Cruza Abre o uou Joelho Empinou Joga a mão pra cima Direita Esquerda Direita Esquerda Galope Passa a mão Começa de novo 1, 2, 3, 4 Empina Cruza Esquerda agora Joelho Empinou Joga a mão pra cima Esquerda Direita Esquerda Direita Galope Galope Um segundo o passo a mão E aí a gente vai ficar assim Galope 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 E aí vem a parte do Pedro Sampaio Pedro Sampaio Vai Pedala o robinho, tá? Pedro Sampaio Ó Tem uma troca Então é direita Esquerda Direita Esquerda Ok? Sete Oito Pedro Sampaio Troca a perna Então a direita vem Troca A gente vai fazer isso de frente Sete Oito Pedro Sampaio Vai E aí a gente vai girar aqui Um, dois, três, quatro, cinco, sete, sete, oito E um, dois, três Lembra do agachamento com o quadril balançando? Tararã, tararã Da lexa A gente vai fazer esse movimento aqui E aí a gente vai começar tudo de novo Um, dois, três Um, dois, três E balança o seu corpinho Só tudo isso Se joga na nave Galopa Pedro Sampaio Um, dois, três, quatro, sete, oito Bebe Me diz onde você tá que eu vou aí te ver Vai ter saudade de você Vai ter saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te liga ou tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do galão Parece que tu gosta Parece que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do galão Parece que tu gosta Parece que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo Sim Sim Descendo e subindo depois do galopa Parece que tu gosta Parece que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois do galopa Parece que tu gosta É esse que tu gosta Parece que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, galopa, galopa Deita, irmão, galopa Sim, é verdade Fácil demais da conta, bebê! Sabia que vocês não iam me descepcionar? Vocês nunca me descejaram? Nunca, nunca, nunca. Vambora! Então, tem uma musiquinha aqui que eu adoro. E eu vou tocar ela porque eu sei que você vai suar um monte aí, sua casa. Bonequinha, bebê! Um, dois, quatro. E a bonequinha tá cheia de graça. Ela não brinca, ela pirraça. Ela é zica, ela esculacha. A bonequinha tá pra lá da caixa. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Chega no palco, ela desce, ela sobe. Mas não também se apaixonar. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Chega no palco, ela desce, ela sobe. Mas não também se apaixonar. Fora da caixa é tão bonitinha. Muito prazer a sua bonequinha. Minha escova, meu gos, meu V3. E a bonequinha tá cheia de graça. Ela não brinca. E a bonequinha tá cheia de graça. Ela não brinca. E a bonequinha tá cheia de graça. Ela brinca. Ela é zica. Ela esculacha. A bonequinha tá fora da caixa. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Chega no palco, ela desce, ela sobe. Mas não também se apaixonar. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Chega no palco, ela desce, ela sobe. Mas não também se apaixonar. Seu namorado vem pra cima que nem urubu. Ele quer saber se a bonequinha quer dar um vião na garupa de uma L. Não se emociona. Eu não sou tua ex, aquela vacilona. Tipo a merda, eu sou cavalona. Hoje tu veja a mão. E desce com o balão na mão. A boneca é zica. Joga esse bundão no chão. Sobe sem piquica. Ela só quer um topão bem gelado e dois tragos pra vir embrazar. Joga a mãozinha pro alto que a brincadeira já vai começar. E a bonequinha tá cheia de graça. Ela não brinca. Ela virraça. Ela é zica. Ela esculacha. A bonequinha tá fora da caixa. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Chega no pão e no corpo ela desce. Ela sabe, mas não começa a apaixonar. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. Chega no pão e no corpo ela desce. Ela sabe, mas não começa a apaixonar. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. A bonequinha não sabe brincar. O que que é isso baby? Essa musiquinha aqui eu passei pra sempre também na nossa... No Hit Beat. Então fique esperto. Essa música tem uma aula explicando passo por passo. Já que a gente faz com a área groovy. Ah, yeah. Ah, yeah. Vem com fios especiais. Essa música, curte aí. Ameaça. Bota. Tá bom. Tô usando aquela da jáica. Abaixa essa roupa e aumento o som. Entendo sem outra ameaça. Seis pra me levantar. Ou um fim descobrir que ficar sem você é ruim. A lembrança de nós tatuada bem ruim. Não vai terminar assim. Esquenta minha pele Desejo que ferve O corpo estremece Te juro, não esquece Que comigo é o seu lugar Igual não há Me fazendo suplicar Nada mais Pra esperar Que comigo é o seu lugar Igual não há Me fazendo suplicar Nada mais Pra esperar Me faz suplicar Amigo Sabe, meu perfume é de adora E cê sabe que ia ser que cê não tava Tá ligado, né? Hoje tu tá de pé No meu cafô, vou com fogo, café Cafona Eu e você, bota uma fé Abre um rosê, a impressão da lé Nada clichê, na sua fé Não é naquele pique, quero mais Esquenta minha pele Esquenta minha pele Desejo que ferve O corpo estremece Te juro, não esquece Que comigo é o seu lugar Que comigo é o seu lugar Igual não há Me fazendo suplicar Não dá mais Pra esperar Que comigo é o seu lugar Igual não há Me fazendo suplicar Não dá mais Pra esperar Me faz suplicar O que quer Toca pra gente, né? No balanço No balanço Vem Hit beat Tá acabando Um beijo pra todo mundo Vamos lá, que foi o final de semana, até segunda-feira. Felipe Barão. É safadão amplificado. Ele é ele. Eu? Eu sou eu. Assim, ó. Não, como você pensa esse sentimento?